Vamos começar pela silhueta. Não tem jeito, galera. Para o seu personagem ter um design e um gesto claro, ele precisa estar com uma boa silhueta. O que é uma silhueta boa? Preencha o seu personagem com uma camada preta, tal como uma sombra. E o que você tem que perceber ali? Primeiro, é muito importante que você entenda o que está acontecendo. De primeira, qual a ação do personagem? Isso vai mostrar que o gesto do seu personagem está claro. Uma dica importante é manter a ação do personagem para fora do corpo dele. Também, analise as formas negativas. O que são as formas negativas? Tudo que está em branco. Já as formas positivas é tudo que está em preto. Use as formas negativas para dar mais respiro ao seu personagem. E também, deixar mais claro o gesto dele. As formas negativas também auxiliam a separar os braços e as pernas. Assim, fica mais claro para o espectador o que o seu personagem está fazendo. Procure pelas partes que estão muito semelhantes e elimine. Formas muito iguais matam o design. Dá uma olhadinha aqui nesse detalhe. A dobra da calça dele. Ao invés de fazer duas dobras mais ou menos assim, o que fariam duas formas completamente iguais e monótonas, eu deixei uma dobra um pouquinho menor e a outra maior. A mesma coisa aqui em cima. Uma dobra tem um determinado formato e a outra é maior e mais arredondada. Cada dobra tem um tamanho. Preste atenção nisso quando você estiver avaliando a silhueta do seu personagem. Precisa ter uma certa variedade nos tamanhos dessas formas que extrapolam as extremidades do seu personagem. Outra coisa que você deve observar é que a silhueta deve falar por si só sobre o estilo do seu personagem. É, o estilo dele pode ser observado na silhueta. E também do que é feito o seu personagem. Se fosse um robô, por exemplo, as formas seriam muito mais retas. Talvez algumas partes da máquina se estariam expostas. Nesse exemplo, repare como eu deixo claro o que é a vestimenta, com alguns detalhes de um rasgado, as dobras. E tudo e qualquer detalhe que vai me auxiliar a deixar claro do que se trata aquela forma. Aqui na ponta, porque ele está usando um chinelo feito de madeira, eu deixei a forma reta. Então está claro que é um material rígido. A mesma coisa eu fiz aqui no cabo da panela. Já o cabelo, ele tem uma forma por si só. Ele é todo espetado, com alguns pequenos detalhes que deixam claro que existem fios ali. Sabe uma maneira muito boa de estudar a silhueta? Assista qualquer filme com Charlie Chaplin. Ah, você pensou que eu ia falar de algum desenho, né? Negativo, Charlie Chaplin. Observe a atuação dele em qualquer filme. E você vai ver claramente a preocupação dele em deixar o seu gesto claro. Sempre que ele precisa tomar uma ação que é importante para a cena. Esse é um estudo muito válido. Na maioria das vezes, a galera vai direto olhar outros artistas, como eles fazem uma silhueta. E a gente acaba esquecendo, deixando de lado, o fato de que a gente pode beber de outras fontes. Nesse caso, filmes clássicos do Charlie Chaplin podem te ensinar muito sobre a silhueta, atuação, gesto. Vale muito a pena, gente. Separem alguns frames do filme e traçem por cima. Percibam a silhueta do ator. Veja as decisões que ele tomou para deixar aquela ação clara. Eu gosto de observar a forma como o Charlie Chaplin posicionava os pés dele em determinadas cenas. Por vezes, ele vai deixar o pé de lado para deixar claro a posição dele. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso no personagem de vocês. Mas é interessante ver a preocupação do ator em deixar a cena clara através do gesto. Meu querido artista, é isso por hoje. Espero que você tenha aprendido algo novo. E espero te ver no próximo vídeo aqui do canal. Se você gostou do conteúdo, deixe um like. Caso você esteja interessado em saber mais sobre design de personagem, se inscreva. É conteúdo todos os dias e uma aula completa toda segunda. Sua inscrição ajuda muito e deixa o meu hype lá em cima para trazer sempre um conteúdo de qualidade para vocês. Se você conhece alguém que ainda não ouviu sobre essas regras de design, seja legal que sua pessoa e compartilhe. Conhecimento está aí para ser compartilhado. Um forte abraço e até a próxima.